Falando em clipe, qual dessas músicas aí do Noitara vai ter clipe? Olha, eu quero muito fazer o clipe de Balinha e de Penetra. De Penetra eu quero gravar em Salvador, lá com a galera de lá do Paredão. Ai, vai ser tudo. Galera de Salvador, prometo que o clipe vai ser gravado aí. Tá, e de Balinha, o que a gente pode esperar num clipe? Ai, muita diversão, muito sexão, muito sex appeal. Entendi, mas já é uma coisa meio programada, já tá pra mim aí, é um sonho. Eu quero saber. Ai, eu e Anitta, a gente tá conversando porque as agendas das gatas tá babado. Gente, terminando o carnaval, eu vou me enfiar num avião, vou pra Austrália. Passear? Não. Trabalhar? Show. Show? Nossa, do outro lado do mundo. Pois é, mulher. Terminando o carnaval, já vou, tenho alguns shows por lá. Tem Sydney, tem Melbourne. Que chique. Ai, tudo, né, mãe? E tem outras cidades dali, sabe, da Austrália. Eu acho muito legal, tipo, ter uma fã base. Amiga, amiga, eu tô, eu acho chiquésima. Sabe, eu quero lembrar que eu fui no show da Pabllo lá fora, que foi... Aonde foi, mãe? Além do Coachella. Foi mesmo! Teve outro, você fez um antes do Coachella, você fez o Inha Leigh. Foi, era na turnê do Ian, Pabllo. Foi. Amiga, uma coisa, você tem noção? Que a Pabllo, a menina de Uberlândia, chegou a tocar no Coachella. E tu tava lá, amor. A gente foi prestigiana, amor, na hora que tá doida, foi perfeito. A gente ficou na grade. Eu falei, sobe ali, fica atrás. Falei, não, a gente fica aqui no meio do povô. Não, eu quero ver ela. E amiga, você foi, assim, cônica, você levantou o público. Ai, obrigada. Como rolou esse convite? Como que foi? Nossa, mami, isso a gente tem que voltar lá pra 2000 e... Antes da pandemia. Sim, porque eu lembro que você já tinha saído essa line, caiu... Dois anos. Aham. Aí a gente, acho que foi 2019, final de 2019. É, por aí. Caralho, verdade. Não falem aí, se eu estiver enganada. Sim. Aí, sim, mãe, ficamos dois anos esperando aí, tipo... É, porque eu lembro que saiu a line, aí todo mundo ficou louca, aí veio a pandemia, aí caiu, aí voltou depois de dois anos. Aí falou assim, aí, ano que vem tem. Não teve. Ano que vem tem, aí teve. Aí teve, graças a Deus. Eu tava, assim, muito, muito feliz, mami, porque eu já assisti, acho que todo mundo, né, assistia, acostumada a assistir os shows do Coachella naquelas live streams do YouTube de madrugada, porque lá, né, é outro horário. Então, eu já assisti muito show de gata que eu gosto lá no Coachella. E aí, do nada, tipo, puff, aí meu pai me falou, eu falei assim, ah, vai me tipo cão, viado. Você não acreditou? Não. Você não acreditou? Não. Porque ele ligou falando assim, ó, show Coachella. Filha, já tá ligado no Coachella, tá, tá. Falei assim, ai, gata, mentira. O que eu vou fazer lá no Coachella? E aí? Aí, depois, ele me mandou, né, é mesmo, filha, eu fiquei muito emocionada, chorei e tal. Agradeci muito a Deus, né? Pode ter uma aguinha. Ai, gente, é que eu tava... Você que é mágoa? É que eu tava... Faz medo mágoa, fique tranquila. Ó, superchat aberto, tá? Abrimos superchat. Amiga, é o leite de amêndoas. Você gostou do leite de amêndoas? Você não... Travou? Travou minha garganta. Eu falei, amiga, eu tô bebendo um café com leite de amêndoas. Não tem lactose. Não gostei. Ah, amiga, então... Mas o gostinho do café é legal, mas não tem gosto de leite, gente. Eu avisei que era ruim. É só pra não dar o piriri, que se eu beber leite agora, me dá vontade de cagar. Aí eu substituí pelo leite de amêndoas. Não, mas a água tá deliciada. Ó, superchat aberto, tá, galera? Surra de pergunta aí. E aí, quando eu tava lá... Olha, a voz até vem mais limpa. E aí, quando eu tava lá, bicha, começou os ensaios e tal. Miga, no primeiro final de semana eu tava muito nervosa. Muito, muito, muito nervosa. Tipo, não passava um wi-fi, assim, no furico da gata. E aí, tipo, eu fui entrando pro palco. Aí eu tava ali vendo os meus amigos. Aí eu falei assim, meu Deus, é agora! Aí eu falei assim, será que vai ter gente aí pra me ver? Porque, tipo, ai, não sei, né? Dá um medo, né? Dá um medo, que a gente nunca sabe. Tá em outro país, pô. Então, porra. Outra língua. Eu sei que meus amigos, as brasileiras, sempre dão suporte pra gente. Amor, não tem nem como. Mas aí, tipo, porra, tava lotado e tal. E aí, no meio do show, que eu comecei a me divertir, né? Porque do começo ali, muita apreensão. E eu não vou errar coreografia. E os agudos interagem. E tem que lembrar de falar inglês. Joga o cabelo. Aí tem que jogar o cabelo. E vai, hi, I love you. E aí, tem que ter participação da Rina. Rina Samaiana. Amiga. Foi isso assim, foi milhões. Ai, eu amo a Rina. Maravilhosa. Você é close. Sim. E eu fiquei muito feliz que ela pôde participar do meu show. Porque ela fez um show antes do meu. No mesmo palco. Aí ela foi, levou um lookão. Ai, Rina, você é tudo. Foi tudo. Maravilhosa. E no segundo final de semana, parece que o primeiro não tinha passado. Porque eu tava tão nervosa quanto. Ah, você jura? Ah, ah. Porque eu sempre penso, ah, o primeiro, tudo bem. Já foi ali. Agora o segundo foi. É, mas não, mãe. É que passa aquele intervalo de uma semana. Não, mãe. Nossa, tipo, aí o pessoal tava falando assim. Ai, muita gente que não veio no primeiro final de semana vai vir agora nesse segundo. Então a gente fica assim. Ai, vai que o povo, sei lá. Eu sempre fico pensando assim. Ah, eu vou me divertir no palco. E as pessoas vão se divertir comigo. E as pessoas vão se divertir comigo.